Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos E a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado Pois a fé é a força que move as mãos do Senhor E nos traz a esperança espiritual A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal Foi pela fé que Josué orou e o sol parou Eita, Deus maravilhoso, Deus lindo, Deus grande, Deus poderoso Bom dia, povo de Deus A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida A sua casa, a sua família Estamos aqui nesta quarta-feira, quarta profética hoje Hoje é a quarta profética, bom dia, Pai do Senhor, meu amor A Pai do Senhor, meu pastor, a Pai do Senhor, família, pão da vida E a Pai do Senhor, essas ovelhas amadas de Jesus Jesus, as de perto e as de longe Que Deus venha dar um dia, uma quarta-feira assim abençoada Cheia, cheia da fé É pela fé que a gente chega até Jesus É verdade, queridos Amados, nós queremos pedir que você se inscreva aqui no canal Dê o seu like E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis Nós queremos falar hoje sobre algo muito importante Que é O Deus que nos prova para nos aprovar Isso é muito importante, irmãos Porque o crente, quando ele está consciente De que está sendo submetido a uma prova Ele está ciente de que Deus o está provando Para poder aprová-lo É verdade A aprovação é a hora quando nossa fé é testada Nos tempos difíceis, podemos abandonar Jesus Ou continuar crendo nele Fazendo aquilo que agrada ao seu coração A aprovação mostra se nosso amor por Jesus Ele é verdadeiro ou é apenas uma atitude egoísta e interesseira Ninguém gosta de passar por aprovações Mas é verdade que esses momentos ajudam a amadurecer E a fortalecer a nossa fé Quem já superou uma aprovação Encontra mais forças em Jesus Cristo Para vencer outras aprovações O sofrimento não dura para sempre Um dia vamos receber a recompensa Por termos superado aqueles momentos difíceis E ao sermos aprovados Deus vai nos mostrar o quanto ele é feliz Aleluia Com esse momento que passamos E não negamos o seu nome nem desprezamos a sua palavra Aleluia Livro de Tiago, irmão de Jesus Cristo Capítulo 1, versículo 12 Feliz é o homem que persevera na aprovação Porque depois de aprovado Receberá a coroa da vida Que Deus prometeu aos que o amam Aleluia A coroa da vida É a coroa da salvação E nós passamos por muitas provas Até receber essa coroa Por isso que Deus diz Guarda o que tu tens Para que ninguém tome a sua coroa Olhe Tiago ainda No capítulo 1, versículos 2, 3 e 4 O que é que ele diz Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança E a perseverança deve ter ação completa Afim de que vocês sejam maduros Íntegro Sem que falte a vocês coisa alguma Glórias a Deus Aleluia Todas as provações que nós passamos Elas têm um objetivo O objetivo de Deus é nos preparar para vitórias maiores E a palavra fala que Deus prova o justo Olha aqui no Salmo 11, versículo 5 O seu prova o justo Mas o ímpio é a quem ama a injustiça A sua alma o odeia Deus está dizendo que ele prova o justo Justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo Aleluia E foi considerado inocente Mas ele abomina o injusto Nós precisamos entender essas palavras, irmãos Para não atribuirmos somente a nós As lutas que passamos na vida A palavra de Deus diz que os nossos irmãos Também passam por lutas semelhantes É verdade Enfrentam dificuldades também É muito comum as pessoas dizerem Mas isso só acontece comigo Né? Mas será possível? É tanta luta? Será que só eu sou assim? Só eu que enfrento tanta batalha? Não, não, não Todos nós passamos por lutas Por dificuldades E precisamos ter a nossa fé firme Para passarmos nesses testes Aleluia Que são verdadeiras provações Salmos 66, versículos 10, 11 e 12 Pois tu, ó Deus Nos submeteste à prova E nos refinaste como a prata Fizeste-nos cair numa armadilha E sobre nossas costas puseste fardos Deixaste que os inimigos Cavalgasse sobre a nossa cabeça Passamos pelo fogo e pela água Mas um lugar de fartura Nos trouxeste Olha o que a palavra diz Que Deus permitiu Que momentos difíceis acontecessem Que fardos pesados Fossem colocados sobre os nossos ombros Mas nos trouxe a um lugar de fartura Isso é o que? Isso é galardão Isso é recompensa E até o Senhor Jesus Cristo Que passou pelo sacrifício da cruz Por todas aquelas humilhações De ser açoitado na Fortaleza Antônia Passar pela mão dos homens Condenado Judiado Açoitado Onde ele está? A palavra diz que ele está Destra de Deus nosso Pai Aleluia E comanda todo o universo 1 Pedro 1, versículos 6 e 7 Nisso vocês resultam Ainda que agora Por um pouco de tempo Devam ser entristecidos Por todo tipo de provação Assim acontece Para que fiquem comprovados Que a fé que vocês têm Muito mais valiosa Do que ouro que perece Mesmo que refinada pelo fogo É genuína e resultará em louvor Glória e honra Quando Jesus Cristo for revelado Você está vendo que na palavra de Deus Está sempre falando da recompensa de Deus Aleluia Para aqueles que não rejeitam a fé Que não apostatam Que não desistem A palavra de Deus está sempre falando Da recompensa que vem Do galardão que tem De Deus Para todos os seus filhos e filhas Que não rejeitam As missões que ele nos deu Para desempenharmos nesta vida Tem recompensa de Deus Para mim, para você Para a pastora Jossanet Tem recompensa de Deus O importante é que passamos pela luta Sem reclamarmos Sem murmurarmos Sem nos achar Sabe? Como se a gente não merecesse isso Como é que eu vou dizer Que não merece determinada coisa Se a palavra de Deus Nos mostra que Jesus Cristo Indocente Foi para a cruz Sofreu o que sofreu Por amor de mim E você De todos nós Foi submetido A um martírio Calvário E a palavra diz mais Que ele foi como Ovelha muda Para o matadouro Aleluia Ele não abriu a sua boca Ele não reclamou de nada Veja aqui Deuteronômio Capítulo 8 Versículo 2 Lembre-se de como o Senhor O seu Deus Os conduziu por todo o caminho No deserto Durante esses 40 anos Para humilhá-los E pô-lo à prova Afim de conhecer suas intercessões Suas intenções Se iriam Se iriam obedecer Se iriam obedecer A os seus mandamentos ou não O deserto foi uma prova E a prova veio exatamente Por causa da murmuração Das reclamações O deserto foi uma prova Na vida do povo de Deus Mas a prova que Deus nos submete Ele também está presente nela Aleluia Deus nunca vai nos dar uma prova Sem nos dar o escape E a presença dele Para suportarmos Aqueles momentos difíceis Que a prova pode nos trazer A palavra de Deus diz que Deus não permite Que tenhamos um fardo Mais pesado Do que o que podemos carregar É verdade Primeiro a Pedro Capítulo 4 Versículos 12, 13 e 14 Amados Não surpreendam Como um fogo Que surge entre vocês Para prová-los Como se algo estranho Estivesse acontecendo Mas alegre-se À medida que praticam Dos sofrimentos de Cristo Para que também Quando a sua glória For revelada Vocês exultem Com grande alegria Se vocês são insultados Por causa do nome de Cristo Feliz são vocês Feliz são vocês Vai estar presente Em nossas vidas Então meu amado irmão Minha amada irmã Esta hora agora Você está recebendo Essa mensagem É Deus dizendo para você Você pode estar na prova Mas eu sou contigo Você pode estar passando a luta Mas eu estou aqui Atos dos apóstolos Capítulo 20 Versículo 19 Se vê ao Senhor Com toda humildade E com lágrimas Sendo severamente provado Pelas conspirações Dos judeus Se vindo a Deus Com humildade E com lágrimas Mas acima de tudo Com a certeza De que tudo tem um propósito Nas mãos de Deus Que é nos fortalecer A cada prova Lucas capítulo 8 Versículo 13 As que caíram Sob as pedras São os que recebem A palavra com alegria Quando ouvem Mas não tem raiz Creiam durante algum tempo Mas desistem Na hora da aprovação Está falando das sementes Que não vão subsistir Sementes que não vão conseguir Sobreviver às lutas São pessoas que recebem A palavra Mas na hora Desistem Quando a aprovação chega Quando a dificuldade chega Acaba abrindo mão Daquilo que Deus Tem reservado para eles Aleluia É como se você Fizesse uma faculdade E no último ano Em que você iria Receber o seu diploma Daquela formatura Você desistisse Então para que estudou Tanto tempo? Para que ficou Tanto tempo esperando Para poder receber Esse diploma E agora na reta final A gente não tem Um adagio popular Que a gente diz Nadou, nadou e morreu no seco É verdade Então para a gente Não desistir Porque as lutas vêm Mas Deus está aqui Para nos dar força E coragem Para vencermos Hebreus capítulo 3 Versículo 7, 8 e 9 Assim como diz o Espírito Santo Hoje se vocês ouvirem A sua voz Não endureçam o coração Como na rebelião Durante o tempo Da aprovação No deserto Onde seus antepassados Me tentaram Pondo-me à prova Apesar Durante 40 anos Terem visto O que eu fiz Aleluia Essa aprovação de Deus Com o povo dele no deserto É uma aprovação tremenda E a mensagem de hoje Desta oração da manhã Para o seu coração É uma mensagem Dizendo assim Não desista Às vezes Você pode estar pensando Em desistir agora Mas não é hora Continue lutando Continue na esperança Continue orando Eu sei que muitas pessoas Oram Pela salvação Pela libertação De familiares De filhos De esposos Da família De amigos E às vezes Ficam tristes E querem desistir Mas não desista Porque Deus está dizendo assim Está chegando a hora Não desiste Não pare de lutar Está chegando a hora Da vitória Aleluia Eu creio Jesus Se tem perseverança Tem vitória Se tem oração Tem tempo De você levantar o troféu E dizer Agora eu posso erguer o troféu Que sou vencedor E Deus vai te fazer feliz No meio dessa caminhada E nós queremos Nesta hora Fazer uma oração Entregando a Deus Esse momento Para que Deus nos dê Acima de tudo A certeza Do seu imenso Grande amor Você sabe Eu sei Você tem a certeza De que Deus tem Para mim Para você Aquilo que lhe é Mais sagrado Amém Estamos aqui Paizinho querido Deus amado Pedindo ao Senhor Sim meu Deus Que o Senhor Fortaleça a nossa fé Pai Que o Senhor esteja Pai querido Deus amado A frente dos nossos caminhos A tua palavra diz Que o teu exército Marcha na frente Sim meu Deus A tua palavra diz Que o Senhor nos fortalece No meio da caminhada Sim meu Deus Para não nos deixar Fraquejar Pai Nós precisamos disso Precisamos do teu Olhar misericordioso Precisamos que o Senhor Estenda a sua mão santa Sobre a vida De cada pai de família Mãe de família Sobre a vida Dos teus filhos e filhas Que com amor no coração Deus buscam A tua face adorada O teu olhar misericordioso Deus Nós sabemos Que muitas vezes Teus filhos e filhas Se encontram Cansados Deus Sem saber o que fazer Pai querido Para prosseguir a jornada Mesmo com fé Mesmo assim Se sentem cansados E pedem forças Abençoa pai Renovando as forças Da tua igreja Dos teus filhos e filhas Pai querido Deus amado Nós pedimos Pai Que o Senhor Sustente as famílias Com a tua poderosa mão Que o Senhor Liberte os filhos Que estão aprisionados Nas drogas Senhor Aprisionados Do pecado Prisioneiros Do inimigo Deus Nós consagramos Os nossos filhos A nossa família Os nossos pais Os nossos entes Queridos Ao Senhor Por isso pedimos Paisinho querido Deus amado Que o Senhor Abençoe Toda a nossa família Estende a tua mão Santa E o teu Santo Espírito Sobre nossos lares Guardando nossos filhos Nossos entes Queridos Debaixo da tua Santa e soberana Vontade e proteção Pai Abençoa Paisinho Os casamentos Abençoa A união Entre esposo E esposo Abençoa A união Os laços familiares Abençoa Deus Poderosamente Pai Com milagre Da multiplicação Das bênçãos Sem medidas Os teus Filhos e filhas Que são dizimistas E ofertantes Que sustentam Esta obra Com seu amor Atende Deus As orações Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa Pai querido A todos que oram E pedem oportunidade Para estudar esta obra Pois sabem Deus Que esta obra É uma obra santa É uma obra Que nasceu No teu coração Por isso pedimos O teu olhar Misericordioso E as bênçãos Sem medidas Sobre a vida Da tua igreja Dos irmãos e irmãs Que são pão Da vida distância Dos que oram Por esta obra Porque sabem Que é uma obra santa Que nasceu Em teu coração Abençoa Paisinho A todos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém meu Pai querido Amém meu Pai amado Amém Paisinho Glória a Deus Deus abençoe Muito obrigado Por estar conosco Daqui a pouco Tem o culto do ar E nós vamos Prosseguir fazendo A obra de Deus Com alegria no coração Passando pela prova E dando glória a Deus Nosso coraçãozinho Chega no meu Pai Apaixonado por Jesus Apaixonado por vocês Beijo do coração Nas nossas ovelhinhas Sim Inscreva-se aqui no canal Compartilhe Com o maior número De pessoas possíveis Esteja conosco Dando o seu like Dizendo que ama Jesus Cristo Porque Ele ama Você e a nós Obrigado Fica na paz Beijo 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 Legenda Adriana Zanotto